Olá a todos, hoje vim-vos contar mais uma história. Hoje é um dia muito especial. Vocês sabem que dia é hoje? Sim ou não? Hoje é o dia da mãe, o dia das mamãs. Por isso, eu hoje decidi trazer-vos uma história especial para este dia, que é o Lumito Azul Adora a Mamã. Eu e a Carla, então, vamos-vos contar esta história. A primeira parte da história vai estar no canal dela, por isso vocês têm de ir ver o vídeo dela para saberem como começa esta linda história. E depois, então, podem acompanhar aqui o meu vídeo para ver o que resta. Espero que gostem e espero que vocês aproveitem muito esta ideia da mamã, que lhes digam que gostam muito delas, porque as mamãs são das melhores coisas do mundo e elas fazem tudo por nós. Portanto, nós temos de ser gratos com elas. Vamos, então, ouvir esta história de Lubito Azul Adora a Mamã? Bora lá, então. Depois do que a Carla contou, vamos, então, acompanhar o resto da história. Mamã Lobo, não havia outra planta junto à janela? Sim, tens razão, Lubito. E onde está? Ficou doente. Pula na estufa para o papá Lobo tentar curá-la. Oh, que pena. Esta planta aqui deve sentir-se muito sozinha, sem a sua amiga. Tens toda a razão, Lubito. Nem pensei nisso. O Lubito desenha no seu caderno dos presentes uma planta verde, igualzinha à sua amiga da janela. Estás a tremer, Lubito. Adoeceste? Não, Mamã Lobo. Tenho frio. Tu não? Não. Aqui em casa está quentinho. Sim, mas disseram na rádio que ia fazer muito, muito frio. Eu tenho o meu bonito casaco cinzento. É bonito, mas não é muito quente, Mamã Lobo. Pois não, mas eu não sou friurenta. O Lubito desenha no seu caderno dos presentes um casaco muito quentinho e muito bonito. Papá Lobo, queres ver as minhas ideias para o presente da Mamã Lobo? Claro, mostra lá. Um guarda-chuva vermelho. Muito bem. Uma bicicleta azul. Linda. Uma planta verde. Que boa ideia. Um casaco amarelo. Perfeito, Lubito. Agora vamos ter de escolher um. Qual, Papá Lobo? Aquilo que ela mais gostar. Eu sei qual é. Vamos comprá-lo. Vamos. Vamos. Papá Lobo, vamos fazer um belo embrulho para a Mamã Lobo? Claro, Lubito. Já tenho tudo pronto. Papel, as florinhas, fita, cola e fita para o laço. Esqueceste-se de uma coisa, Papá Lobo. De que, Lubito? Uma frase bonita tua e o meu lindo desenho. Tens razão. Temos de ser rápidos. Feliz dia da mãe, Mamã Lobo. Dizem em cor o Lubito e o Papá Lobo. A Mamã Lobo está comovida e muito contente com os seus presentes. Mas é exatamente o que eu queria. Como é que adivinharam? O Lubito e o Papá Lobo fazem um ar cúmplice. É um segredo nosso. E que eu ouço a nossa história do Lubito. O Lubito tem outras aventuras. Esta é a aventura especial do dia da Mamã. Mas também temos uma para o dia do Papá. E ainda outras aventuras. Espero que tenham gostado. E vocês compraram uma prenda para a vossa mamã. Tenho a certeza que qualquer coisa que venha vossa, ela vai gostar. O que importa é o amor e a intenção, acima de tudo. Nem que seja um bonito desenho. Eu acho que vocês deviam dar à vossa mamã. Muitos beijinhos e vemos numa próxima história. Espero que tenham gostado. Tchau!